Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Quando você lê dom aqui, entenda que no original aqui é outra palavra que ele usa, ele usa manifestações. Na realidade, esse texto aqui, no versículo 1, ele seria mais ou menos assim, olha. A respeito das manifestações, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A respeito das espirituais, essa é a original, né? O Darwin coloca, a respeito das espirituais, ele põe manifestações entre parênteses aqui. Não quero que sejais ignorantes. Então, a gente pode entender que o que o apóstolo aqui está ensinando, ele falou do corpo de Cristo no capítulo 11, da ceia do Senhor. Ele vai falar mais dos dons e sua prática na Assembleia, no capítulo 14. Mas aqui, nesse capítulo, ele está falando das manifestações espirituais. Mas para a gente entender um pouco melhor isso, é preciso entender que existe uma diferença entre o sacerdócio do crente e o ministério da palavra. Todos os crentes, todos os salvos por Cristo, são sacerdotes. Nós encontramos lá em 1 Pedro, eu acho que é 1 Pedro, eu estou olhando num outro computador aqui do lado, porque o meu aqui, que eu estava usando, ele está até agora falando assim, não desligue seu computador, preparando o Windows. Então, o Windows está sendo preparado. Mas eu não consigo enxergar. Gente, a vida de velho é outra história. Vocês precisam entender que existem alguns percalços na vida de uma pessoa de terceira idade. Inclusive, eu cheguei atrasado hoje porque eu troquei a pilha do relógio da cozinha e daí acertei a hora. Só que eu acertei a hora uma hora mais cedo. Então, eu estava lá tranquilo, olhava com o relógio e falava, não, ainda falta uma hora para começar a reunião, né? Depois que eu vi que eu tinha acertado errado a hora do relógio. Mas é isso aí, então vamos lá. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós que outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus e não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, esse privilégio que temos como geração eleita de sacerdócio real, de nação santa, é um privilégio de todo crente. Todo crente é sacerdote. Então, muitas vezes as irmãs pensam que por não falarem nas reuniões, por não ministrarem de forma audível, elas estejam sendo menos proveitosas. Mas não, elas ainda ali estão exercendo a função de sacerdócio. Porque o sacerdócio permite que o crente entre na presença de Deus, entre diante do trono da graça e apresente ali suas petições, suas intercessões, apresente ali a sua oração, a sua adoração, o seu louvor, mesmo que ele não exerça uma função de ministério da palavra. Porque nem todo, nem todo cristão tem o ministério da palavra. É importante entender isso. Quando nós lemos lá em Efésios capítulo 4, nós encontramos uma descrição dos dons de Cristo. Quais são os dons de Cristo, né? Capítulo 4 de Efésios, versículo 8, diz assim, Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. E deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas essas coisas. E ele mesmo, Cristo mesmo, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. E depois ele acrescenta, ainda até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda, por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia, enganam fradosamente. Então, o Senhor, ele equipou, ele deu equipamento, necessário para a sua igreja, poder exercer esse trabalho de edificação dos santos, de aperfeiçoamento dos santos. Ele deu esses donos, e esses donos são principalmente donos de ministério. Não temos mais apóstolos e profetas, porque eles foram usados para exercer o papel de alicerce, para colocar o fundamento da igreja, da casa de Deus, mas temos aí evangelistas, pastores e doutores, mas eles exercem esses donos em todo lugar que eles vão. Eles não necessariamente estão restritos a uma assembleia. Todos esses donos, começando por apóstolos, até mestres ou doutores, são donos universais. aí você tem as manifestações dos donos em diversas formas que são essas que são faladas aqui em 1 Coríntios capítulo 12, que são as manifestações dos donos espirituais. Então, aqui é como eles se manifestam na prática. Versículo 2 diz assim, Vós bem sabeis que eres gentios levados aos ídolos mútuos, conforme eres guiados. Então, na prática anterior deles, desses cristãos, ex-gentios, eles não tinham qualquer direção. Eles estavam soltos. Não havia qualquer restrição ou direcionamento para eles fazerem as coisas. Então, cada um fazia aquilo que dava na telha. Isso não é muito diferente do que você vê hoje no culto pentecostal, por exemplo. Tem um cara lá gritando no microfone, tem outra pessoa falando coisa que ninguém entende, que ela acha que é língua estranha, tem outro lá rodopiando no salão, tem outro sambando, tem outro caindo no chão, se contorcendo, e outros gritando aleluia, glória a Deus, e não sei o que. Então, é uma pandemônia de sons e gritos e nada diferente do que era um culto pagão. Pegue um culto pagão dessas tribos da América do Sul, ou do continente africano, ou do continente australiano, dos aborígenos australianos, o que é gritaria. é gritaria sem ordem nenhuma, é manifestação da carne na sua mais elevada classe, sem qualquer ordem, sem qualquer restrição. é isso que realmente é o culto pagão. Mas aqui o apóstolo, ele estava querendo mostrar para eles que eles não estavam mais nessa... nessa classe de pessoas, cultuando a Deus de forma pagã. Eles estavam muito mais agora sendo dirigidos pelo Espírito Santo de Deus para cultuar a Deus, como fala lá em Romanos, em um culto racional. O que é um culto racional? É um culto com inteligência. Não é um culto animal. A diferença de um animal, de um ser humano, é a inteligência. O animal tem os seus instintos, tem uma inteligência até a certo sentido, mas não uma inteligência para fazer cálculos, cálculos estruturais. Mas o ser humano tem inteligência, o ser humano tem uma capacidade moral, inclusive, que o animal não tem. Eles são todos iguais. Um animal não mudou nada nos últimos 4 mil anos. Ele age da mesma maneira. Então, o nosso culto é um culto racional. Podemos até abrir a passagem que fala lá em Romanos. Em Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse é o culto do cristão. E, nesse sentido, então, nós temos esse privilégio agora de adorar a Deus em espírito e em verdade. E lembrando que, em 1 Coríntios, capítulo 12, o espírito se manifesta de maneira diferente da manifestação dos cultos dos idólatras, dos ídolos. Basta ver. Você pega um filme aí de uma tribo qualquer fazendo seus atabaques e todas aquelas danças, aquela gritaria. Você percebe logo, né? Isso aí não pode vir de Deus. Não tem direção. Mas o cristão tem direção. E outra coisa, no versículo 3, aqui do nosso capítulo, ele fala assim, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, Jesus é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não pelo Espírito Santo. Aí você fala assim, ah, mas qualquer um, o cara lá no boteco, cabeça cheia de pinga, nunca creu em coisa nenhuma, ele vai dizer que Jesus é Senhor. não é nesse sentido que ele está falando aqui, ele está falando no sentido de que apenas, de que os demônios, dá um exemplo, um exemplo muito, muito bom. Se você analisar nos Evangelhos, em alguns momentos, o Senhor teve diálogos com demônios. quando ele vai, ele encontra o demônio, ele vai expulsar o demônio e tudo, e a maneira como o demônio chama Jesus é sempre Jesus. Jesus, que temos contigo, viesse nos expulsar antes da hora, uma coisa assim, ele nunca fala Senhor Jesus. e nem poderia falar porque ele não não crê em Jesus como Senhor, ele não está, ele não se sujeita ao Senhorio de Cristo. Então, quando fala aqui que pelo Espírito de Deus, nós, é só pelo Espírito de Deus que nós podemos dizer que Jesus é Senhor. Mas esse dizer que Jesus é Senhor é de boca cheia. Não é simplesmente repetir, lendo numa folha de papel, a frase, né, Jesus é Senhor. Mas é falar realmente de coração e de boca cheia guiado pelo Espírito Santo. Mas tem um outro, tem um outro sentido também essa passagem, que é a exaltação de Cristo. A exaltação de Cristo. Todos os dons e todas as manifestações do Espírito, elas têm um objetivo, exaltar a Cristo. Então, se você vai num lugar e assiste lá a um culto, né, ou uma pregação religiosa, onde falou-se de política, falou-se de costumes, falou-se de um monte de coisa, mas em nenhum momento Cristo foi exaltado, não é de Deus. Não foi, não foi algo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus vai levar todos a terem a Cristo no pedestal. não um líder religioso, um pastor, uma Nossa Senhora, ou qualquer coisa. Cristo. Qualquer coisa, menos que isso, não é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. visite responde.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo. www.cast Mount devotes e-books.net www.youtube.net www.youtube.net Opera 花 e-books.net ? Santa cidade ? Pois Senhor ? Revelation